Olha só pessoal, agora uma da tarde e sete minutos o governo do estado de São Paulo está agora ao vivo através da internet apresentando os relatórios de eficiência da Coronavac, que é a vacina desenvolvida em parceria com a Sinovac e o Instituto Butantan lá do estado de São Paulo. Nós vamos agora acompanhar ao vivo pelo YouTube como está sendo este anúncio e é claro, quais são os dados apresentados pelo governo de São Paulo referente à eficiência da vacina neste exato momento. Vamos acompanhar o que está sendo transmitido agora através da internet Da pandemia como imaginávamos, infelizmente a única forma que teremos no combate da Covid é com a vacina É só ela que irá mudar a trajetória do nosso país Quero convidar agora Ricardo Balassos, diretor médico de pesquisa do Instituto Butantan Obrigado senhor secretário, obrigado aos colegas aqui presentes, à imprensa, às pessoas que estão nos assistindo e para mim é uma honra estar aqui como diretor do estudo apresentando os resultados Primeiro que quero agradecer porque as vacinas, elas chegam à prateleira dos postos de saúde, ao braço das pessoas Graças ao esforço de muitas outras pessoas Elas não chegam magicamente, elas chegam através de muito cansaço, exaustão, noites de sono de muitas pessoas que foram, investiram esse tempo para poder criar essas vacinas que chegam para todos nós E antes de começar a mencionar a equipe do estudo Quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria do Estado de Saúde por permitir no Instituto Butantan continuar com esse esforço de procurar essas vacinas Não só a vacina de Covid-19, mas muitas outras vacinas nas quais estamos trabalhando intensamente nessa nossa missão de servir a vida Também eu quero agradecer à Fundação Butantan e à FAPESP pelo apoio financeiro que deram para que este projeto fosse possível Mas talvez as pessoas mais importantes são as que estão participando como voluntários em esta pesquisa Eles não só são profissionais de saúde que cuidam da Covid-19, estão na linha de frente Mas também, como se fosse pouco esse grande esforço, eles mesmos se voluntariam Ofrecem seu próprio corpo para ajudar a encontrar essa solução à epidemia A esses voluntários, a todos esses participantes, eu falo hoje Nós entraremos com uma solicitação para que vocês também, uma vez seja dada a autorização de uso emergencial Tenham a mais absoluta prioridade, se assim o desejarem, de poder tomar a vacina caso esteja no grupo controle E continuaremos acompanhando vocês durante todo este percurso do estudo Essa é a nossa promessa coletiva como equipe de pesquisa Quero agradecer à direção do Instituto Butantan, encabeçada pelo professor Dimas Covas A presidência do Instituto Butantan, o professor Rui Mais informações sobre o relatório de eficiência da Coronavac Você acompanha ainda hoje, nesta nossa edição do seu Jornal O Dia News A qualquer momento e também no seu portal o dia.com